Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos numa estradinha minúscula Minúscula aqui, continuação do vídeo anterior Quem não assistiu o vídeo anterior, olha lá como que a gente se meteu nesse lugar aqui Bom pessoal, ali no comecinho do vídeo vocês viram que passou um brutão agora pela gente O primeiro caminhão que a gente vê aqui nessa estrada Inclusive na hora que a gente entrou nessa estradinha aqui Tinha uma placa dizendo que essa rua não é própria para caminhão Mas por que isso pessoal? Porque no caso dessa rodovia aqui, ela é muito estreitinha E para você fazer as curvas você precisa usar as duas pistas Então por isso que tinha aquela placa ali Fora isso não temos nenhum outro problema em relação a essa rodovia Inclusive tem caminhoneiros que moram nessa rua aqui Que a gente viu a casa deles com o caminhão estacionado no quintal da casa Então para caminhão passa Mas não é a rua mais apropriada Mas é a rua mais... é o caminho mais perto que a gente tem Para estar indo para a Interestadual Ali do lugar que a gente saiu carregando as maçãs Então vamos lá pessoal Um lugar aí bem diferente, bem bonito para vocês verem com a gente Nós estamos na cidade de Pectonville Aqui no estado de West Virginia E é... em divisa com Maryland Isso, bem na divisa, certinho E vocês podem ver pessoal que aqui nas curvas Algumas horas eu vou fazer a curva aí usando as duas pistas Porque senão a roda lá atrás do trailer cai aí na beirada da estrada Então a gente vai usando as pistas E também vamos buzinando Porque se vier alguém de encontro pessoal A gente evita aí algum acidente Mas aqui o negócio é muito louco pessoal É doido dirigir aqui sim Está vindo uma curva bem fechada Essa a gente tem que usar Muito as duas pistas Senão a gente cai com a nossa roda ali e já era pessoal E aí vocês aproveitam para conhecer um lugar novo O Matagal, né? Dentro do Matagal aqui nos Estados Unidos Numa parte bem rural aí também E vamos compartilhando com vocês a nossa aventura aqui nessa estrada, né? Que a gente não sabe o que vem pela frente Nunca passamos aqui, né? Nunca, primeira vez, né? Se eu não me engano agora já estamos no estado de Maryland Só para vocês terem uma ideia Aqui é pra mim pertinho em divisa Essa cidade aqui já é Maryland Nós não andamos nem 100 milhas 100 milhas não, 100 metros E já cruzamos a fronteira dos estados, né? Outra curva bem fechada Engraçado também, cada vez mais Você vai mais para o interior Mais casa de madeira você encontra, né? Nossa, e aqui é cheio de casa de madeira, pessoal Tem algumas casas Tipo, caindo os pedaços, literalmente E algumas casas bem bonitas aqui Tudo misturado assim na mesma região, sabe? Isso aí é por causa dos furacões, galera Fica mais barato, mais viável de reconstruir essas casas Do que você ter uma casa de concreto Ou ter uma casa de alvenaria, né? Então aí fica muito mais simples E o pessoal tem mais poder aquisitivo Mais fácil de comprar a casa, né? De reconstruir a casa O seguro também, logicamente, vai pagar E fica muito mais barato E muito mais rápido a reconstrução das casas Acredito que esse seja o rio Que divide os estados O nome desse riozinho aqui Que a gente acabou de atravessar É o Potomac River E a gente está acompanhando o rio aqui Do nosso lado esquerdo E vamos que vamos, pessoal Que até chegar na Interestadual Ainda tem um trechinho aí de rodovia E ainda bem que essa rodovia não está cheia, né, pessoal? Porque a gente literalmente precisa das duas pistas Para andar aqui nessas curvas Não tem como ficar numa pista só Senão a gente acaba batendo a traseira da carreta Lá atrás No canteiro, entendeu? Mas olha que dia bonito que está aí, pessoal Finalzão de tarde O céu está começando a ficar cada vez mais colorido São, agora faltam cinco milhas Para a gente chegar na Interestadual Então, mais cinco milhas aí de emoção Olha lá o trem, pessoal! Olha lá o tamanho do trem, galera Que top! Nossa, essa estradinha aqui está legal, pessoal Está bem aventura Nossa, olha que pertinho da rodovia que ele passa E olha o barulhão Que da hora, galera! Que da hora! Essa estradinha aqui está bem legal de dirigir, pessoal Porque não é sempre, né, que a gente passa por estradinhas assim Mas quando a gente entra numa dessa daqui, por exemplo Você fica naquela, né? Se acontecer alguma coisa aí pela frente Que der errado A gente tem que voltar tudo isso daqui de ré, né, pessoal? Então, assim, não tem como fazer a volta nessas estradas Por isso que se torna divertido dirigir assim Sem dizer que É curvinha para lá e para cá Subidinha, descida Mas é massa e é bonito, né, pessoal? É bem legal Olha lá o trem acabou Divertido e desafiador Divertido e desafiador Olha, mas uma das coisas boas É que vocês podem ver que o asfalto, pessoal, é lisinho, entendeu? Olha só que legal Tipo assim De todo esse trecho aqui que a gente está percorrendo O asfalto está em perfeito estado, entendeu? Então, assim É isso que torna legal também O ride, né, pessoal? O passeio Aqui nos Estados Unidos o pessoal fala ride, né? Que é tipo o passeio mesmo Então, tipo assim A nossa saída nessa rua aqui se chama ride Que nem ride a bicycle Como quem gosta aí de inglês É assim que o pessoal fala aqui E a gente vai indo, ó Mata dentro Let's go to the mato Olha lá um corvo lá no meio da rua Voa Bem aqui, ó Comendo esse rato morto O Felipe só toca a mão no coração aqui, ó É que eu passei bem perto do canteiro Mas eu vi que eu passei perto Não ia cair, não Aqui, pessoal, não rola esfolar o pneu, hein? Esfolar o pneu já era Não tem mais volta Não tem a segunda chance aqui, não Ou faz certo de primeiro Ou nem venha Mas a gente já tá chegando Agora duas milhas e meia Pra chegar na rodovia E vamos só no embalinho aqui, ó Pessoal, que beleza A rua também ajuda, né? O asfalto aí Tá novinho em folha E essa carga, pessoal, é de maçã Maçã verde Inclusive, olha o sol Que lindo! Inclusive, quem assistiu o vídeo Aí, da carga, né? Do vídeo passado Viu que a gente ganhou maçã Lá do pessoal que carregou o nosso caminhão Então, pessoal, bem gente boa também Maçãs verdes, pessoal É... Muito gostosa Muito docinha E olha que visual, galera Olha que visual Olha aí, pessoal É a estação de trem Que legal Os brutões aí também Que também transportam cargas aí Pelo país inteiro, né? E agora a gente já tá se aproximando ali De pegar a Interestadual Chegamos bem, pessoal Foi tudo bem Ocorreu tudo bem Nessa rodovia maluca aqui E agora? Minha mãe, quando morou aqui Ela morou em São Francisco Daí ela fez uma viagem Lá de São Francisco Até a casa do meu irmão Em Boston Que meu irmão morava em Boston De trem Nossa, que legal Então imagina, galera Lá de São Francisco Da outra costa Até a costa East De trem Foram três dias aí Três ou quatro dias Bem tânico pra ela Nossa, que legal Mas ela gostou, né? Olha os viadinhos lá Olha, que legal Bora lá pesar o caminhão Então galera Agora estamos carregados Como falamos Estávamos vindo aqui no posto Pra fazer a pesagem E a gente tem que estar Com o comprovante do peso em mãos Pra enviar Junto com a papelada da carga Pro pessoal da empresa Bom pessoal Então a gente para aqui Aperta o botão aqui Da CatScale Espero os atendentes Atenderem a gente A gente fala Que é o First Weight Vamos lá dentro Pegamos um papel amarelo Igual esse daqui Olha First Weight Jocammer 1911 Aí eles pedem o número Do caminhão 1911 Aí pessoal E aí agora Vamos lá Buscar o nosso Comprovante de pesagem Bora Bom dia pessoal Hoje já é um novo dia A gente está de saída já 4h20 da manhã E eu quero só mostrar pra vocês Esse caminhão aqui Olha Um Volvo Super antigaço E ele está levando aí Um container Nossa Imagino que vocês iriam gostar Desse caminhão Olha só que diferente Está um pouco escuro ainda Um pouco escuro não Completamente Mas olha aí O volvinho Olha Olha o modelinho Olha o modelinho E ele leva Esse container aqui Olha E é isso aí pessoal Vamos começar a acelerar Eu que estou na direção Aqui agora Interestadual 80 Estamos pegando aí Uma chuva Aqui de leve No estado aqui de Ohio Estamos já Bem na borda aí Dos Estados Unidos E o nosso destino é Michigan E o tempo está ficando um pouco feio Por aqui E agora São exatamente 7h32 da manhã Mal amanheceu E já está bem nublado assim Então vamos lá Bom dia Olha essa gata Gente Dormindo no pé da mãe Hoje é meu aniversário Vamos ver o que o Felipe vai aprontar Ele falou que é para eu deixar o celular gravando Estou de pijama São 4h 4h 5h Da manhã Vamos ver O que ele vai aprontar Oh Estou vendo daqui Meu Deus Amor Olha lá galera Parabéns para a Carol É mexicano Nato Olha só o carro dele Está com a bandeira do México No carro E as luzinhas no carro dele Na lateral do carro É da cor da bandeira do México Este é mexicano roxo Olha Na verdade é a cor da do campo É a cor lá dos negros 5h da manhã O cara Patriota Mexicano Olha lá Olha O cara E aí O cara O cara